Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Tera, uma formação completa que tem ajudado muitas pessoas a se tornarem grandes radiestesistas, grandes terapeutas com o uso da radiestesia. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco acerca de uma dúvida que de um tempo pra cá o pessoal tem me mandado com constância. Que é a seguinte questão, Sérgio, os gráficos de papel, eles têm a mesma atuação de gráficos que a gente compra no mercado? Então, primeira coisa, estipular aqui uma coisa, quando eu falo os gráficos bons que se compram no mercado, já vamos pensar, bons gráficos adquiridos no mercado, gráficos feitos da forma correta, bons fornecedores, beleza? Não tem como falar por todos, mas vamos centrar nos bons fornecedores. Então, muita gente ultimamente, porque a questão de gráfico acabou ficando bem mais conhecida. Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Ultimamente, ela aumentou bastante. A questão dos gráficos é o seguinte, gente. Nós temos três coisas principais pra um gráfico ter um bom funcionamento. Isso de características do gráfico. Primeiro, forma precisa. Um gráfico, ele precisa ter uma forma precisa. Segundo, uma dimensão mínima adequada. Isso pode ser variável de gráfico pra gráfico. Mas a maioria dos gráficos, de 15 por 15 em diante, são funcionais. Alguns de 20 por 20, outros 30 por 30. Já seriam três medidas boas. E o terceiro fator, massa. Então, assim, a dimensão, se a dimensão, um gráfico de 10 centímetros, por exemplo, ele tem um certo funcionamento. 15, ele atinge, de repente, um estado bacana. Se você tiver esse mesmo gráfico em 20, você tem um aumento dessa emissão. Aí entra o terceiro fator, a massa. Quanto maior a massa do gráfico, também você tem um aumento no potencial da emissão. Inclusive, na radiestesia clássica, radiestesia técnica, nós temos, e isso podemos pensar nessa questão de dimensão e massa, como se fosse... Imagina que você tem um cano. Quanto maior esse cano, mais água passa por esse cano. E aí você tem a questão da pressão. A massa, ela representaria a pressão que essa água pode adquirir. Então, quanto maior a massa, maior a pressão você teria. É claro, isso é só uma analogia. Não é uma questão para se interpretar literalmente, como muita gente anda fazendo em radiestesia ultimamente. Aí vamos lá. Então, nós temos essa questão. Partindo desse princípio, um gráfico impresso em papel, ele não tem o mesmo potencial de emissão de um gráfico profissional, de um gráfico adquirido de um bom fornecedor. Simples e direto. E sim, eu sei o que muita gente vai pensar nesse ponto. Ah, mas o meu professor diz que sim. Aí tem muita gente que vem aqui e fica dodói, porque aprendeu no curso que o gráfico de papel é a mesma coisa. Aí chega no comentário e começa, ah, mas meu professor ensinou assim, meu professor que está certo. Ah, mas eu uso assim e tenho resultados fantásticos. Aí vai ver, a pessoa faz um mês que está praticando radiestesia. Então, o que eu estou colocando aqui, gente, não é nem uma coisa pessoal, nem para insultar ninguém. Mas é um posicionamento técnico, baseado naquilo que a gente tem realmente de estudos, experiências, através de muitas décadas. Vejam, radiestesia não é uma coisa que cada um define a sua radiestesia como ele quer. Nós temos parâmetros, nós temos um estudo que foi desenvolvido, um estudo sistemático que foi desenvolvido, e que vem atravessando décadas. Então, a observação que nós temos dos gráficos até o momento é exatamente essa. E tendo tudo isso em mente, existe uma grande diferença entre um gráfico impresso em papel, em relação, por exemplo, a esse gráfico. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho, mas esse gráfico aqui, por exemplo, que é um PVC, que é um material que já é mais denso do que o papel, e ele tem cerca de um milímetro. Acho que não vai ficar muito evidente isso aqui. E tem diferença do mesmo gráfico, também no material de boa massa, esse daqui também é um PVC, mas já três milímetros. Então, eu tenho três potenciais de emissão diferentes. Esse daqui, ele já é extremamente funcional. Esse segundo, ele tem um potencial de emissão ainda maior. Agora vejam, para quem às vezes quer discutir, fica assim, ah, mas eu uso, eu tenho resultado, eu isso, eu aquilo. Ah, eu perguntei para o meu pêndulo, ele falou que é tudo a mesma coisa. Eu tenho até um vídeo sobre esse tema, de questão de perguntar para o pêndulo sobre pesquisa de radiestesia e suas limitações. Mas vejam, ah, eu usei e deu resultado. Isso não significa, gente, absolutamente nada. Exemplo, eu estava na casa de uma amiga uma vez, e ela queria colocar um quadro na parede. Ela não tinha um martelo. Eu coloquei o quadro na parede com um martelo desses de carne. Sabe esses martelos de carne? Eu fui lá e coloquei na parede. Então, é possível você colocar um martelo de carne, você colocar um prego na parede com um martelo de carne. É a mesma coisa? Não. É a mesma precisão? Não. Qual que tem mais chance de dar errado? Eu utilizar um martelo de carpinteiro, desses que você encontra em casa de construção, ou um martelo de carne? Eu já coloquei também prego em parede com pedra, usando uma pedra mesmo, batendo no prego e colocando. Mas não é um instrumental adequado. A possibilidade de êxito é diminuída. Eu vou ter mais trabalho. O que dá mais trabalho? Você colocar um prego na parede com um martelo de açougueiro, esses martelos de carne, ou um martelo de carpinteiro. Então, tudo isso nós devemos levar em conta. O uso de um gráfico impresso em papel, agora é importante entender isso. O uso de um gráfico impresso em papel não significa necessariamente que você não vá ter resultado. A questão não é essa. Eu não estou dizendo aqui que, olha, gráfico em papel não funciona. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é gráficos de bons fornecedores, gráficos adequados, boa massa. Aliás, esquece fornecedor. Ainda que você mande fazer isso, dimensão adequada, massa adequada, tendem a dar resultados melhores. É o que nós observamos através de muitos anos de experiência. Se você usar só gráfico em papel, você vai ter resultados? Sim, você vai ter alguns resultados. Porém, haverão casos, por exemplo, que você não vai ter resultados e você poderia ter resultados se você utilizasse um gráfico de material adequado. Esse é o ponto realmente importante. E é claro, tem sempre aquela coisa que tem muita gente que gosta, né? Ah, você fala isso porque você vende tal material, e blá, 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 blá. Tá, não. Eu não vendo gráficos há muitos anos já. Nós estamos agora em 2013, né? Março de 2013. Eu não vendo gráfico, acho que desde 2013, mais ou menos. Ah, não, 2023, né? Março de 2023. Eu não vendo gráfico, acho que, sei lá, desde março de 2012, 2013. Então, não é nenhum interesse comercial. Se eu vendesse também, isso não ia mudar nada do que eu falei, porque é real. E é extremamente interessante ter isso em mente. Ah, Sérgio, mas eu utilizei e eu sei que tem o mesmo resultado. Olha, pra você saber que é o mesmo resultado, só tem um jeito. Seria você comprar vários gráficos de bons fornecedores, vários, diferentes. E aí você imprimir esses mesmos gráficos. E aí você, utilizando um e outro, certo? E aí, através do tempo, você conseguiria formular uma boa posição. E eu já sei até qual conclusão que você vai chegar se você seguir esse passo a passo certinho. A priori, só porque você imprimiu um gráfico e teve um resultado, não tem como você afirmar que esse gráfico tem o mesmo funcionamento de um gráfico, de um bom fornecedor. Vamos colocar gráfico profissional. Tá bom? Ah, Sérgio, beleza. Mas, e você, Sérgio? Você chegou a testar gráfico impresso? Sim, muitas vezes, durante muitos anos. Aliás, quando eu comecei, os gráficos profissionais, por assim dizer, eles eram muito mais difíceis de serem encontrados do que hoje. Muitos não tinham. Então, a gente apelava muito para impressão. Aliás, os primeiros, os primeiros mesmo que eu tive, a gente fazia até na mão, lá para 94, 95, porque era muito difícil achar gráfico assim bom. E, então, eu utilizei muito gráfico somente impresso. E, algumas vezes, eu fui, inclusive, obrigado a usar eles do jeito que eles saiam da impressão. Sempre que podia, a gente aumentava essa massa de diversas formas. Ah, mas, Sérgio, como? Porque eu já sei que alguém vai me perguntar. Ah, a gente usava, na época, cola de sapateiro, passava, você tentava imprimir na maior gramatura possível, pegava impressora, pegava os papéis mais grossos, imprimia, aí passava cola, cola de sapateiro, cola de contato. Isso eu aprendi com o Cafarelli. Cola de contato, aí pegava uma outra superfície, passava cola de contato, deixava aquilo lá, depois colocava, ia batendo e tudo. Era uma forma que se tinha de superar esse tipo de problema. Com o passar do tempo, foi tudo se tornando mais fácil. Mas, a gente foi percebendo, sim, até a gente foi percebendo, parece que dependeu de mim, não é. Mas, durante décadas, o pessoal foi entendendo essa relação. E por isso que hoje, a gente, por isso que hoje, é tão importante essa questão de massa. mesmo fora do Brasil, onde você tem locais que se utiliza mais gráfico impresso, eles também não são impressos em folha de sulfite, são papéis de gramatura bem maior do que uma folha de sulfite, tá bom? Então, se essa era uma dúvida sua, eu espero que tenha sido respondida. se você não concorda, quiser deixar um comentário, fica à vontade, mas, por gentileza, coloca um ponto de vista técnico, fonte, por exemplo, alguma coisa que dê mais suporte. Só chegar ali e dizer que eu sou bobo, isso também não vale, né, gente? Isso eu sei. Ah, você é feio. Eu sei disso, tá? Mas, fique à vontade também, se você quiser discordar. Gostou desse vídeo? Aproveita, nos ajude compartilhando esse vídeo. Conheça a formação Tera, aproveita para conhecer a nossa formação. É uma formação onde os aspectos técnicos são extremamente bem explicados, bem trabalhados, bem desenvolvidos. E você pode ter certeza que dentro da formação Tera, você tem tudo para se tornar um grande terapeuta com o uso do pêndulo, tá bom? Então, forte abraço do Sérgio Nogueira e até mais.